Bioshock Remastered Para muito, bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Xenalc, o terceiro episódio é de Bioshock Remastered, espero que tenham a corteir no episódio anterior. Nós conhecemos um bocadinho do Ryan, ele sabe que eu estou aqui dentro, ele apesar de tudo não sabe dos meus planos, nem eu sei dos meus planos, sei que nós conhecemos alguém pelo rádio chamado Atlas e ele me disse basicamente que antes de saís dessa cidade de Rapture, salva a minha família e nós estamos a salvar porque nós somos sempre o bom moço dos videojogos, enfim, bora, siga para mim. Eu estou com este Autobot atrás de mim, que é uma espécie de Companion, me ajuda... Você me prometeu de ser bonita, Steinman! Você me prometeu de ser bonita! Agora me olhe! Olhe! Steinman! Steinman! Ah... Steinman é o tal cirurgião, não é? Nós não temos a certeza, mas acreditamos que ele seja um cirurgião plástico e cirurgia. E alguém estava a dizer... E alguém estava a dizer... Você me... Nossa! Você me prometeu beleza e não cumpriu! Enfim, já estamos a perceber... Para onde é que isto nos leva, não é? Bora! Isto! Você mantém um IPL para o Steinman. O Daffo Bastard set up shop for the surgery wing. Você quer encontrar-lhe? Just follow the blood. What the fuck? Acima de todos... Sem machucar, sem maltratar... Do não-arme. Bem... Não percebo muito bem. Meu Deus do céu! Que horror! Valor de exigência? Vamos ouvir! Maior exigência! Adam não tem problemas para o profissional. Como as suas ferramentas mudaram, assim são as suas standards. Havia uma hora em que eu estava feliz de tirar uma água ou de... Ou tornar um circo real em algo que você pode mostrar no dia-lhe-lhe. Mas... Isso foi então... Quando tomamos o que recebemos, mas com Adam... O sangue se torna um clã. Que desculpa temos não de... Esculpar e esculpar e esculpar... Até que o trabalho seja feito! Já não se contentava apenas com o trabalho de remoção de rugas. E começou... A utilizar as pessoas como se fossem argila. Estás a ver? A moldar? Como se fosse a moeba. Como se fosse... Plasticina. Meu Deus... Arranca! Estão estupendo! Ele é um salário. Mas sua esposa foi colocada em alguns dias. Espera! Oi, oi. Ah, espera. Mamete-lhe agora que ali está. Ah, devia ter utilizado os raios, que elas entram em curto-circuito. Ah, 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 ah! Isso é ilégal, isso é ilégal! Bora, bora, bora. Está a sor, está a sor. Estás a sor, mulher. Oh, oh. Ui, eu também estou a sor. A gente vai ter de voltar aqui atrás. Estou a deixar muita coisa perfe... Uh, uh. E tem aqui muitas coisas que merecem a nossa leitura. Eu só quero matar aquela maluca. Onde é que ela foi? Foi! Eu acho que eu ativei a minha própria. Não, ative. Anda, anda atrás. Ai, nossa senhora, não sei se... Bem, vamos voltar para trás porque isto está a ficar muito confuso. Isto é uma zona enorme. Nós temos de fazer as coisas devagar, senão fica muito confuso, amigos. Ok. Vamos tentar perceber o que é isto. Isto é uma cirurgia, serviços funerários, crematório. Ah, amor! Mais dinheiro? Meu, a sério. Olha, havia aquela amedrilhadora. É que ia ser torno para ser suaveada. Como? Não, não destruas, não destruas, não destruas, não destruas, não destruas. Ok. Não sei também aqui, a gente já percebeu mais ou menos como é que isto funfa. Tenho de fazer conexões aqui. Eu só espero que o tempo pare quando eu estou a fazer estas brincadeiras. O tempo lá fora, não é? Para não ser atacado. Não convém. Não, 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 não. Este. Este e está feito. É que o torrent, nice. Temos aqui, ah, mas esta é, esta é, é parada. Fica aqui. Bom, a cirurgia é para a direita. O, o truque aqui. O truque aqui para a gente não se perder. Ah, eu posso me curar. É, a minha suta está no máximo. Stay away. Stay away. Estou aqui a dizer para a gente ficar longe do doutor. Expectativas de um parasita, vamos ouvir. Na surpresa, o parasita expecta o doctor de lhe curar por liberdade. A farma para o truque. Para o truque de lhe cair de lhe curar por liberdade. Quanto pequeno eles são diferentes do perverto que corrava as ruas buscando uma víctima que ele pode arragar por sua amusão grotesca. Credo 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 Isto Ryan é que Eu sei que havia por aqui Nossa senhora Ah é isso, é isso mesmo Dale, dale, dale Não, não 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 Está no chão, está no chão Escusava-se era de me acertar também Eu vou fazer um dia Eu sou apenas 16 anos Quando eu percebo que eu tenho amor para a ciência Docturno, ele faz experimentos Algumas vezes ele faz erros científicos Eu falo dessa erros Eu falo dessa erros E isso faz ele frio Mas então ele pergunta Como um filho sabe assim? Eu falo que às vezes eu só sei Ele me grita Então, por que me diz? Bem, eu disse que se você vai fazer assim Estas coisas, pelo menos, você devem lê-las adequadamente Eu preciso disso Eu preciso disso Você me ouve? Por ciência Pai, estudou-se por ciência Qualquer coisa assim Bem confusa porque estava outra mulher a falar Deixa eu ver se eu consigo Não, deixa eu ver Adam Tá, segue Limites da imaginação Vamos ouvir Este é o doutor Sim, olhe-me O que eu poderia fazer para fazer as minhas funções melhor Com o Adam e o meu escapulho Eu fui transformado Mas não há algo melhor O que se agora Não é a minha habilidade que me falha Mas a minha imaginação Minha nossa senhora Não é a minha habilidade que me falha Provavelmente a gente vamos ver Ou o doutor Steinman Ou pessoas que foram tratadas por ele Uma dessas vai acontecer Bom, o caminho é por aqui Então nós vamos seguir As outras alternativas Vocês já sabem como é o sinal que eu gosto é de jogar Um cara 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 É uma cena para comprar-vos munição Sai da frente, bot Vamos ouvir Não é É uma cena para minha mente Que alguns cidadãos Descobriram formas De... De... Não é necessário Sua vida De rapta Essa empresa liberta É a fundações Na qual A nossa sociedade Depois de Parasites Esterem try Então estavas à espera do que? Estavas a criar uma sociedade de tanta liberdade. É claro que as pessoas tomaram a liberdade de criar as máquinas. O que temos aqui? Deixa-me comprar umas seringas. O Adam nega-nos qualquer desculpa para não sermos. Bem, acho que a minha tradução também não está muito bem feita, mas enfim. Tubos congelados, vamos ouvir. O Adam nega-nos, eu sei que a médica é o seu lugar, mas você pode se lembrar sobre isso. Oceano-se é mais frio que uma espada. Você não se fiega, mas friaz. Fiaz. 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 E então o rapido. Agora, eu percebi que você é uma espécie de ser. E, honestamente, eu não me engança se você não me engança ou ir embora. Mas quando o rapido começa a se fie, a menina nunca vai parar. Desculpe, e depois vou ter certeza de que diga, Royal, que ele tem a ti a agradecer. É aqui a dor automático? Ok. Ops. Tenho que ter cuidado com estas coisas. Sim, podemos ir por aqui, ou podemos ir ao crematório. Minha Nossa Senhora. Estou aqui o método 5. Este crematório, não sei porque não está a inspirar muita confiança. Ok. Em memória dele. Outra vez. Amigos, o que é isto? A sério. O Picasso? Quando o Picasso se tornou cansado de pintar pessoas, ele começou a representá-lo como cubos e outras formas abstrativas. O mundo chamou-o um genio. Eu passei a minha carreira cirurgia criando as mesmas formas difíceis. Mais e mais de novo. O nariz subterrâneo. O nariz aberto. O nariz aberto. O bosom amplo. Hum. Não seria maravilhoso. Se eu pudesse fazer com um pedaço. O que aquele velho espanheiro fez com um pedaço. O que é oины? Não dá para passar aqui. Não dá para passar aqui? Não dá para passar aqui? Não dá para passar aqui? Ah, está ali uma câmera de segurança. Será que eu posso... Ok, vocês já sabem como é que é, eu por acaso gosto, deste hacking, é divertido. Agora vamos precisar de um reto, olha está aqui mesmo. Este foi o rapazinho que o robô matou, lembram-se que ele fugiu, que era boé forte. Spicer de granadeiro, pois ele tinha uma caixa, por acaso reparem nisto. Eu acho que não queria fazer isto. Com prazer em haquear seu corpo, converte a corrente da máquina haqueada em um potente agente curativo. Você pegou o seu primeiro tónico físico, os tónicos físicos te fazem mais forte e mais poderoso. Eles são equipados independentemente dos plasmídeos ou outros tónicos. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh é tipo um perro que estás a ver? Ok. Curti eu acho. Ok deixa-me dar aqui outro save, porque eu já estou a ouvir barulhos. Olha, vamos dizer uma coisa, este robô é um espetáculo. Tem-me ajudado para chuchu. Exit. Ah, isto é aquela coisa lá em baixo, que eu não consegui subir. Vou segurar aqui um carregamento. Você ganhou munição especial? Ok, deixa ver. Ah, interessante. 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 É, esta ainda não tem munição especial. Olha, está aqui uma sala. O Parasite ganhou de todos. Nós nos reuniremos em um milhão de Adam para quem me matar. Um milhão de Adam para quem me mata. Meteram-nos um premio sobre a nossa cabeça, um milhão de Adam para quem me matar. E nós ainda não sabemos o que é que é o Adam. Mais ou menos. Temos uma ideia. Incineração. Incineração, quando você quer ter a certeza, sem a menor dúvida de que... Do Google 6 chamas, não exite. Queime. Ok. Lightar fogos a 1000 de graça. Atenção. O fogo se expande. Atenção. 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 Todas as ruas em Rapture levam a Ryan. A segurança, os esportadores, os grandes dadas, as pequenas irmãs. Ele põe algum tipo de sinto químico no ar. Pheromones, chamam-lhes. Fazem-lhes dançar a sua música. Prometeu ser uma cidade em que todas as pessoas podiam ser donas de si próprias, com liberdade para fazerem tudo o que queriam. Entretanto, há uma coisa que se chama Adam, que aparentemente todas as pessoas precisam dele. Não sei se é para sobreviver, não sei se é uma espécie de droga. E o mundo move-se assim. Os Splicers são viciados em Adam. As Little Sisters, que são aquelas menininhas, elas questionam Adam. Os Big Dadis protegem-nas. E o Ryan consegue controlar todas estas pessoas através, talvez, do Adam. Não sei, isso já é uma ideia que eu estou aqui a tirar. Mas sem dúvida que está bastante interessante. Um bocadinho mórbido, não é, o jogo? Tem assim um toque sombrio que eu adoro. Ainda tem assim. Aqui, como eu estou? Eu não vou estar aqui. Mas não vou estar aqui. Não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui. Ainda não vou ficar aqui. Qualquer que alguém quer que alguém que faça o cargo deles, eles vão vir à parte mosaica. O que é isso? Boa, boa, boa Olha o granadeiro, nossa senhora Oh, estava a soro, estava a soro e não reparei Espera ai Deixa de desativar a maquina para ele não superar mais E ai amiguinho, ah pera, eu acho que ele esta a deitar fogo Não apagou, apagou, apagou Ok Não sei se ela vai durar muito mais tempo Será que com o fogo eu agora consigo derreter aquela coisa lá em baixo? Ai, temos aqui outra Funeraria Funeraria Assim como eu... Vamos lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti